O Senhor espera aí Glória a Deus, aleluia Provérbios 4, eu vou ler o 1, a igreja 2 e 3, por aí da continuidade Amém Aleluia a Deus Ouvi, filho, a conexão do meu Pai, e estais atentos para conhecermos a prudência Pois povo, povo, sofrina, não deixeis a minha lei Porque era filho do meu Pai inteiro, e o único que estima adiante tem minha mãe E ele me ensinava, ele me dizia, retenha o teu coração, guarda os meus mandamentos e livros Adquira a sabedoria, adquira a inteligência, e não te esqueça e nem te aparte das palavras da minha boca Não abandona a Deus Amar e ela te protegerá A sabedoria é uma coisa principal Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquirir o conhecimento Exaltará E ela te exaltará E abraçando-o a tu, ela te honrará Dará a tua cabeça em ti a pena, de graça, e o meu coroa, de glória te entregará Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida No caminho da sabedoria, tem-se nele, pernas, carreira, direita, defesa, andar Por ela te adorando, não se embarassarão os teus papas, e se exporrerão, não te acessarão Pega-te a correção, e não te alargues, guarde, porque ela é a tua vida Não entres na perda dos livros, nem andes no caminho do mal Evita, não passes por ele, desvia-te dele, e passa de lá Pois não forre, se não fizer o mal E forre, se forre, se forre, se não fizer, só tem só pensar Porque come o pão da impiedade, e bebe o vinho das violências Mas a crecheira do juízo, o que vai virando mais e mais, até ser dia perfeito Vou ler esse número 18, em uma só voz Mas a crecheira do juízo, é como a luz da aurora, que vai virando mais e mais, até ser dia perfeito Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus